O diga-câmbio a gente faz com o tempo da chave. Então, ó... Ó... Carta, levanta... Depois eu põe a mão para uma escrava levemente em retroalho aqui, ó. O diga-câmbio não põe e tem espaço. Ele dobra o braço e escapa. Então tem que colar o braço do neguinho. De novo, a mão direita em cima da mão esquerda. No punho agora. A chave pega nessa hora aqui, ó. Tudo o que a gente está mostrando para vocês, se estiver bem encaixado, um pequeno movimento já pegou. É ruim quando não pega, você vai assim, quer um cicando, aí machuca. Já tá pegando aqui, ó. Aí levantou um pouquinho e põe. O que não pode é fazer isso aqui, ó. Em falta de conhecimento. Se machuca. Olha aqui, então. Amar. Tchau. Tchau.